Este é o Tapa da Mão Invisível, o podcast é destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio Santos. Tudo firmeza, cara. Tudo maravilha. Hoje estamos com uma conexão com o interior do estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na Boca do Monte, Santa Maria. Seja muito bem-vindo, deputado estadual Giuseppe Riesgo. Riesgo. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer poder falar com vocês. Finalmente, né? Estou aqui no Tapa da Mão Invisível, que sou ouvinte há um bom tempo. Já escutei. Não escutei todos porque são vários, né? Vocês já gravaram muitos, mas já escutei muitos aí dos podcasts de vocês. Fico feliz de poder estar aqui e contribuir uma vez. Legal, cara. Mais uma vez, com a máxima que a nossa audiência é qualificada. Riesgo é espanhol? Espanhol, espanhol. Aliás, o quadro aqui atrás mostra, o quadro da Espanha, que é o sobrenome lá de Astúrias, lá do norte da Espanha. Ah, mas que tal? Então a tua família veio do Uruguai, da Argentina? Não, não. O meu avô... O meu avô, na verdade, deu sorte, tá? Ele fugiu da Espanha na década de 40, em 1948, 49, por aí. E aí ele estava num barco destinado a ir pra Venezuela. E aí esse barco dele ia parar... Navio, na verdade, né? Ia parar no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro ia pra Venezuela. Só que o meu avô, como é um cara muito bom de contabilidade, de manter o dinheiro dele, e acabou o dinheiro dele quando ele chegou no Rio de Janeiro. Aí ele decidiu descer no Rio de Janeiro e ficou no Brasil mesmo. Sorte é dele e sorte é nossa, né? Sorte que ele não ficou no Rio de Janeiro. Aí depois ele veio pra São Borja. Conseguiu emprego em Porto Alegre, contei um Porto Alegre, e depois ele foi pra São Borja, lá na fronteira pra Argentina, e de lá que a minha família veio, né? Meu pai nasceu lá, todo mundo nasceu lá, e acabaram depois vindo pra Santa Maria pra estudar e aqui ficaram. Legal. Muito bem. Vamos para os nossos recados únicos e iniciais? Então, pessoal, vocês vão ouvir nesse episódio como é que está a situação do judiciário brasileiro, né? Esse grande braço do Estado brasileiro. Mas não dá pra deixar a peteca cair, né? Tem que fazer negócio, não é o Estado que vai resolver o problema da tua vida. Cada um tem que empreender, gerar valor pra si, pra sua família, pra quem tá na sua volta. A melhor forma de gerar valor é abrindo um negócio, e o melhor parceiro para abrir um negócio é a DBI Contabilidade, a parceira do Tapa, que faz a nossa contabilidade. Pra falar com a DBI, é só entrar em contato pelo arroba DBI Contabilidade no Instagram, ou no nosso site, tapa.br.br.dbi, que eles estão com uma baita promoção, que eles estão dando os quatro primeiros meses de isenção de honorários, mais isenção de honorários de abertura de empresa. É só entrar em contato com os caras lá. E pra quem quiser ajudar o Tapa, tem várias maneiras, né, Júlio? Uma delas é avaliando o podcast pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, que isso aparece aí nas métricas e tal, a gente aproveita. Então, por favor, dê a notinha pro que você acha do Tapa do Mão Invisível. Outra maneira de ajudar é virando apoiador, é contribuindo aí um valor a partir de R$10,00 por mês. Já nos ajuda bastante, a gente tem metas no nosso Apoia-se, vamos lançar novas metas logo mais. Então, fique de olho, quem paga ali R$10,00 por mês, consegue participar do nosso Discord, que é o nosso canal de comunicação, onde a gente passa a semana conversando com os nossos apoiadores sobre todos os problemas desse mundão. Fora isso... Não só os problemas, soluções também. Soluções também, muito bom, bom ponto. Fora isso, a gente também trabalha com os patrões, que nem a gente fala ao longo do episódio aí pra fazerem perguntas, mas se você não tem nenhum vintém aí pra nos ajudar, que você ajude compartilhando os episódios do Tapa, nos marca lá no Instagram e a gente republica, mas é bom pra você mostrar pra sua base de pessoas aí, quem tá nos relacionando, que tem gente discutindo as soluções do Brasil. Então, venha participar desse grupo conosco. Exatamente. Existem soluções, e as soluções têm que estar na mesa, têm que estar sendo discutidas. lá no nosso grupo do Discord, é bem bacana todas as discussões que surgem lá. E nos nossos episódios aqui, né, pessoal, vamos interagir o máximo possível e divulgar, que ajuda bastante o nosso propósito. Tem as nossas camisetas também, lá na nossa loja da Vies, viesbr.com, tanto as camisetas do Tapa, quanto as camisetas da Vies, pode utilizar o código de desconto do Tapa. É só botar Tapa, T-A-P-A, e também tem as nossas canequinhas, e tem camiseta nova, né, Filipe? Mas é isso aí, a camiseta nova está bombando, o pessoal gostou bastante, ela fala sobre socialismo, entre lá para ver o que é que está escrito na camiseta. Por fim, pessoal, a gente está preparando novas coisas pelo Tapa aí, novos lançamentos e tal, e a gente está interessado em conversar com vocês também por e-mail. Então, quem quiser ficar por dentro das novidades do Tapa, pode entrar no nosso site, e inscrever seu e-mail para receber as novidades. Ali aparece, quando for fechar a aba, ali aparece um avisozinho pedindo para cadastrar o e-mail, se tu quiser, é só preencher ali que a gente vai, vamos nos comunicar com vocês por e-mail também. Estamos nas principais redes sociais, Instagram e Twitter, onde a gente divulga a maior parte dos nossos pitacos sobre o mundão, e também no YouTube, por vídeo, pode nos acompanhar pelo YouTube, sigam, dê like, coisarada toda, e voltamos para o nosso episódio. Júlio, qual é o currículo do nosso convidado, por favor? Giuseppe Riesgo, é natural de Santa Maria, como nós já falamos, formado em direito pela Universidade Federal de Santa Maria, antes de ser eleito deputado estadual, mais jovem da 55ª legislatura, foi mestre conselheiro estadual da Ordem Demolay, presidente do Clube Forroupilha, coordenador estadual e regional do Students for Liberty Brasil, e empresário do setor cervejeiro. Atualmente, Giuseppe é deputado estadual e empreendedor. Cara, eu não sabia da tua relação com a cerveja, com essa doce e amarga bebida. O que que tu fez de cerveja? O que que tu fez como cervejeiro? Não quero falar de liberdade, vamos falar do que é legal aqui, vamos falar de cerveja. Vamos falar de algo mais importante, mais relevante. Cara, eu tive uma cervejaria com três sócios lá no início dos anos 2014, 2015, e a gente partiu pra parte realmente de fazer uma fábrica razoavelmente grande, né? A gente estava num momento de fazer todas as questões legais do negócio todo, e foi ali que a gente se fudeu. Quando a gente começou a legalizar... Pode falar palavrão aqui? Não sei se pode ou não. Pode. Família brasileira, fala palavrão. Então tá em tudo. Quando a gente começou a legalizar o negócio ali, que começou a dar problema, né? Registro no Ministério da Agricultura, registro que é o lugar, aí fica muito caro produzir cerveja. Então, quando era só um hobby, era muito mais divertido, era muito mais legal. Depois, quando virou negócio, começou a dar problema, como tudo no Brasil, né? Mas a gente produzia de tudo, cara. A gente fazia... Vit Beer, Weiss Beer, Red Ale, Stout, Barley Wine, a gente já fez uma vez. A gente fazia IPA, APA, tudo, cara. Tudo que pode imaginar. E algumas criações próprias que a gente foi desenvolvendo ali. Algumas deram certo, outras não, né? Então, foi um momento legal, assim, de descobrimento da cerveja e do mundo dos negócios, assim. E aí, depois, chegou um momento que foi o seguinte, né? Como tudo no Brasil, ou tu começa grande, ou tu para. Não tem como começar pequeno e ir crescendo. E aí, ou a gente fazia um investimento grande de alguns milhões de reais que ninguém tinha, ou a gente parava. Aí, a gente decidiu parar, cada um fez as suas coisas, cada um foi para a sua vida. E é assim que aconteceu, né? Se a gente estivesse, por exemplo, num país que aceita empreendedorismo, começando do pequeno e subindo, provavelmente eu estaria até hoje fazendo isso, mas o Brasil é assim, né? Então, paramos com esse negócio de cerveja. Perfeita, perfeita representação, né, José? Tipo, tu saiu do setor produtivo para ter que ir para o legislativo para tentar consertar um pouco para o setor produtivo poder funcionar, né? E, olha, como alguém que é anarcapitalista há muito tempo e tal, eu tive muita raiva sempre da ideia de ter que ir para a política, ter gente boa ir para a política. Mas, tu que está aí dentro, tu vê alguma outra solução para a gente mudar o sistema brasileiro sem liberais irem para dentro do sistema? Eu acho que não, cara. Eu acho que não, até porque entrando dentro da máquina e vendo como é que ela funciona, cara, tu percebe que a tendência do Estado é crescer. Não à toa, toda a história nos mostra que o Estado vai crescendo até que chega um momento em que se as pessoas querem uma redução dele, tem uma certa revolução, né? Tem uma certa... É muito difícil dele ir reduzindo de forma paulatina. Tanto que as revoluções, a maioria delas, por ver, são uma briga contra o grande poder estatal, né? Tu pega a Revolução Gloriosa na Inglaterra, tu pega a Revolução lá dos americanos, a Revolução Americana, tudo é uma briga contra a máquina. E a máquina tende a crescer justamente pela forma com que ela funciona, né? O Estado, ele tem seus agentes políticos ali dentro que precisam de um poder estatal maior para poder se manter dentro da máquina. Para tu poder se manter dentro da máquina, tu quer que ela cresça. E assim a coisa vai indo. Se não tem ninguém lá com uma mentalidade anti-crescimento estatal, ele vai expandir invariavelmente, querendo ou não, porque é a tendência, é o normal de acontecer. E mesmo nós estando lá, a gente... Olha, eu arrisco dizer que nós não conseguimos reduzir o Estado ainda. A gente conseguiu evitar crescimentos. Evitar crescimentos de uma hora ou outra. Mas reduzir, de fato, precisa de muito mais gente. Muito mais gente. Só que a política estressa, né, cara? Eu estou aí há quatro anos na política. Não consigo ficar fora do setor privado. Eu abri uma outra empresa. Agora eu vendo semi-joias com uma sócia minha, que é a designer de joias. Mas não tem como viver só da política, porque aquele negócio lá é um mundo de maluca, é um hospício, né? E a gente tem que ficar tentando manter a sanidade mental lá dentro. Isso é muito difícil de fazer. Ai, imagina. Imagina, Júlio, passar o dia inteiro lidando com gente que não sabe fazer aritmética básica. Insalubre, insalubre. É trabalhar na fossa, trabalhar no esgoto. A gente, quando puxa descarga em casa, a gente não tem mais contato com aquilo, né? O que foi na descarga, a gente não tem mais contato com aquilo. Eu fico pensando, coitado do cara que trabalha com aquilo depois. Porque alguém vai trabalhar com isso que a gente manda pela descarga, né? E daí tem alguém que está metendo a mão lá, que tem que ser feito, um trabalho tem que ser feito, mas tu está metendo a mão na coisa baixa da sociedade, assim. Obrigado por estar fazendo isso por nós. Mas, Paulo, o pessoal sabe fazer aritmética, tá? Eles sabem fazer conta de voto. É o que... Ah, sim. Acordam e dormem pensando em voto. Tem uns caras que têm planilha de voto. O sistema é tão bem montado para isso que os caras têm planilha de voto. Como é que funciona, né? Ele coloca ali o nome do cidadão, que é o cabo eleitoral dele, o cara que vai conseguir os votinhos para ele, quantos votos ele consegue influenciar e o que ele precisa fazer para conquistar aquele cara. Às vezes ele bota o cara como assessor, às vezes ele consegue empreguinho para o cara, às vezes ele consegue uma obrinha, de uma emenda, não sei de onde, ele precisa da máquina cada vez maior para ele poder se manter, né? Então está tudo tabeladinho para alguns caras ali. Então o político não está ali para fazer alguma coisa. Ele está pensando na próxima eleição dele, é isso? Pois é, né? Que novidade, né? O Thomas Powell já sabia disso há muito tempo. A primeira prioridade do político é se eleger e a segunda se reeleger e a terceira está muito longe de qualquer uma das segundas. E é mais ou menos isso. O cara se elege pensando na reeleição. Basicamente é isso aí. Essa é a verdade. E os incentivos são para isso, né? Assim, não é que a gente está... Não é que eu estou dizendo assim que o cara... Nossa, como ele é muito mau caráter fazer isso. Não, os incentivos para o cara fazer isso é isso, né? A máquina... O Giuseppe. O Giuseppe quer se reeleger. Exato, é. O Giuseppe quer se reeleger, exato. É, acaba sendo, né, cara? Acaba sendo. Porque às vezes... E às vezes as pessoas me perguntam assim... Ah, por que não tem gente qualificada na política? Eu estando lá, eu vejo por que não tem gente qualificada na política. Porque tudo lá cansa, entendeu? As pessoas boas e que têm grande capacidade de gerar renda, gerar riqueza, etc. Vão ganhar muito mais dinheiro no setor privado. Vão ganhar muito mais dinheiro numa empresa. Vão ganhar muito mais dinheiro oferecendo um serviço de qualidade. O cara que está lá na política normalmente são pessoas de qualidade mediana para baixo. Algumas pessoas realmente têm a... Digamos, não vou dizer dom, mas têm aquilo como vocação. O cara que gosta daquilo que quer estar lá, que gosta da política e tal. Esse cara, ele meio que se sacrifica, entre aspas, para poder fazer um trabalho defendendo aquilo que ele acredita. Às vezes são ideias que a gente não acredita. Às vezes são ideias que a gente está de acordo. Mas a maioria das pessoas ali, eu tenho assim, ó. Eu diria com 90% de precisão que não ganhariam nem metade do que ganham na política, em valores monetários, em dinheiro, se tivesse um setor privado entregando alguma coisa para a sociedade como trabalhador de alguma empresa, de alguma coisa assim. Então, tu acaba atraindo essas pessoas, né? E o cara que é ultra-qualificado, o cara que é muito bom, ele quer ficar longe da política. Ele quer distância da política. E assim a gente vai gerando essa distorção no sistema, né? Os caras também que são corruptos ou, pelo menos, de índole duvidosa, eles muitas vezes desviam um pouco daquilo que seria o correto para tentar se manter lá nesse sistema que eu falei para vocês, né? O cara tem os seus cabos eleitorais, tem os seus votos e tem como garantir esses votos via recurso. Via uma obra, via alguma emendinha, via alguma coisinha, um empreguinho. O amigo do fulano, do Beltrano, que ele transfere de um lugar para o outro. E assim ele vai traficando influência, né? Consegue essa influência dentro do governo, vota os projetos de acordo com o que o governo quer, monta a base da base do governo e assim ele vai jogando para se manter lá para sempre. Não à toa tem gente que está na política há 50 anos, 40 anos só fazendo isso. E isso cansa. As pessoas que querem lá defender algo sério, que querem defender ideias e querem ser votados por boas ideias, acabam cansando. Então, não vejo com aquela surpresa que eu vi anteriormente que a política era tomada de pessoas desqualificadas. Agora eu não vejo mais. Agora eu vejo que é assim que funciona mesmo, porque é assim que o sistema se criou, né? Perfeito, perfeito. Os incentivos são perversos e não é à toa que a gente está onde está, né? Ao mesmo tempo, com todas as críticas que nós já fizemos aqui nesse podcast quanto à democracia, tem uma possibilidade na democracia de que pessoas que entendam essas ideias que a gente está discutindo aqui consigam votar melhor, né? Bota algumas aspas dependendo do caso, mas a gente tentar justamente mudar um pouco a realidade. Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí, então para você conhecer mais é só entrar em tapadamoevisível.com.br e clicar no banner lá, tem Tapa Angels, vem participar do nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos e vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara, vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro em startup, é botar dinheiro no futuro, né? É isso aí. Eu gostaria que tu falasse um pouco da tua trajetória, porque tu tem uma trajetória, inclusive com o Clube Farroupilha aqui, que a gente já falou outras vezes. Gostaria que tu contasse um pouco, até porque esse tipo de atividade que o Clube Farroupilha faz é talvez as coisas mais importantes para mudar um pouco as ideias da sociedade e permitir que a gente tenha eleitos melhores. Exato. E por causa do Farroupilha que existe o riesgo hoje político? Eu acho que sim, cara, eu acho que sim, cara, porque o Clube Farroupilha é um grupo de defesa de ideias liberais, né? Um grupo estudantil, de gente jovem, que se criou numa cidade muito, muito, não contaminada, mas muito tomada pelo setor público, né? A Santa Maria, minha cidade aqui, ela só se tornou uma cidade média para grande, né? Porque ela tem muito investimento do governo federal. Santa Maria, antigamente, era uma cidade de ferroviários, aqui tinha entroncamentos ferroviários, né? A ferrovia que vinha dos portos ali, Porto Alegre, e na região sul, em direção à fronteira, e o entroncamento com a ferrovia que ia para o norte via Cruz Alto. Então, Santa Maria era o cruzamento aqui que a cidade começou a se tornar algo relevante, isso na década de 20, 30 e 40. A partir da década de 60, veio a Universidade Federal de Santa Maria para cá. Se não fosse a Universidade Federal de Santa Maria, que é a primeira federal do interior do Brasil, a primeira fora de uma capital, Santa Maria seria uma cidade pequena hoje, teria o quê? 50 mil habitantes, 60 mil habitantes. E depois começou a vir os investimentos em defesa, né? O exército veio muito para cá porque é uma posição estratégica entre a Argentina e o Uruguai. Santa Maria fica no meio do estado, consegue ir para qualquer lugar, e até para o Paraguai, se for o caso. Então, teve muito investimento federal. É uma cidade tomada pelo funcionalismo, entendeu? Então, a mentalidade de Santa Maria é uma mentalidade muito dependente do investimento público, uma mentalidade muito dependente do funcionário público. Não à toa, eu tenho muito disso na minha família e na minha história. Eu sou de Santa Maria por conta disso. Meus pais ficaram em Santa Maria porque eles vieram estudar na Federal de Santa Maria. Eu vivi em Santa Maria a vida inteira porque eles moraram aqui e eu estudei na Federal de Santa Maria. Então, a cidade é muito focada nisso. Então, imagina a revolução, entre aspas, e a disrupção que é um grupo liberal dentro dessa cidade. Ainda mais um grupo liberal dentro da Universidade Federal de Santa Maria, que é tomado por essa mentalidade. Grupos de esquerda muito bem organizados, muito bem estruturados. Os partidos de esquerda são muito fortes aqui na cidade. Sempre tomaram a mentalidade, e você sabe muito bem como que é uma universidade federal. Ainda mais o direito da federal, que era o curso que eu estudava, é muito focado numa mentalidade estatista. Então, o Clube Farroupilha foi criado ali no ano de 2013, nessa, digamos, essa retomada, nesse ressurgimento do movimento liberal estudantil, a partir de 2009, quando foi fundado o Students for Liberty. E assim ele foi, 2009 ou 2012, agora não me recordo exatamente o ano que foi fundado, mas de 2012 pra cá, no Brasil, que a coisa começou a bombar. E aí um grupo de pessoas ali, que era da federal, que não conseguia concordar com essa mentalidade da universidade, dos professores, dos colegas, aquela coisa toda. E era uma mentalidade não de esquerda soft, né? Era aquela esquerda revolucionária dos anos 2090. E aquela esquerda sindicalista, socialista, de fato, que queria implementar a ditadura do Plurio Italiado, que queria acabar com a propriedade privada. A gente falava sobre isso, a gente debatia na faculdade se o cidadão deveria ter propriedade privada ou não. Porque imagina o nível dos debates, né? É ridículo, né? Mas se quem não tivesse nesse debate, assim, vendendo o peixe desses clubes, né? Se vocês não tivessem nesse debate, um deles estaria ocupando a tua cadeira hoje na Assembleia, né? É muito provável que... Provavelmente sim. Provavelmente sim, provavelmente sim. Até porque eles estavam sempre envolvidos com o debate estudantil, né? Então a esquerda aqui sempre foi. A esquerda, eu digo, e os partidos de esquerda mesmo, né? Eles se envolviam muito nas eleições estudantis. Então, DCE da universidade, diretórios acadêmicos, centros acadêmicos, sempre foi tomado pela esquerda, né? Tanto que os políticos de Santa Maria, todos eles eram envolvidos com isso. Os mais proeminentes aí que a gente pode dizer, o Paulo Pimenta, por exemplo, deputado federal, super aliado do Lula, super próximo ali da cúpula central do PT, foi do diretório central de estudantes de Santa Maria. Ele fazia todas aquelas brigas contra o aumento da passagem, ônibus, aquela coisa toda, né? O Marcos Rolim, que era aqui de Santa Maria, também muito envolvido com questão estudantil. O próprio, agora, o deputado Valdeci Oliveira, que é do deputado estadual, hoje já era um troço um pouco mais sindical, né? Mas esse é o grupo, né, de mentalidade santamariense. Então, se não fosse o Clube Farroupilha, se não fosse todo esse grupo de crescimento das ideias liberais, provavelmente eu não estaria lá de jeito nenhum, de jeito nenhum mesmo. E é, eu acho curioso, vir um liberal de Santa Maria. Isso é curiosíssimo. Provavelmente, o Rio Grande do Sul seria mais propício de eleição liberal em Porto Alegre, na Serra, algo mais ou menos assim. Na cidade de Santa Maria é raríssimo, por isso que tem tanta oposição minha aqui na cidade. Tem gente aqui que não pode me ver pintado de ouro, porque me odeia com todas as forças pelo fato de eu ser um liberal de Santa Maria. Então, o Clube Farroupilha foi fundamental pra isso, certamente. Isso é uma história de sucesso, né? A tua eleição e o Clube Farroupilha, a influência que um clube liberal fundado dentro de uma universidade, fez de diferença. E a gente vai tratar aqui de outra pauta, né? Inclusive, que tu tem te posicionado bem firmemente contra, que é a pauta dos privilégios do funcionalismo público, do judiciário e tal. Faz muita diferença, a gente não dá valor, muitas vezes, assim, ah, não tem o que fazer, o Brasil é, tipo, é um buraco, é muito ruim. Mas, tipo, as pessoas têm uma mentalidade muito derrotista e acabam não fazendo nada, fica aí na ação. A tomada de decisão de fundar um clube liberal dentro da Universidade Federal de Santa Maria fez diferença pra todo o Rio Grande do Sul. E um dia, talvez, seja deputado federal e tal, e faça diferença pro Brasil. E isso é... tem muito valor isso aqui. Leva tempo, leva tempo. Agora, conta um pouquinho mais a tua trajetória, José, pra daí a gente entrar na nossa pauta dos nossos queridos amigos do judiciário. Tá bom, vamos lá, de forma rápida, né, como... Dá pra contar a história em horas, dá pra contar em alguns minutos, né. De forma muito rápida, assim, né. Eu era estudante de direito, conheci esse pessoal que fez o Clube Farroupi lá em 2013, entrei no grupo e comecei a me envolver um pouco mais pro debate liberal. Como eu tava sempre envolvido, eu não tinha aula de direito na faculdade, eu tinha aula de política, eu tinha aula de socialismo, algumas vezes. Não era muito aula de direito. É, eram as maravilhas da democracia cubana, como Cuba era um país democrático, como a Coreia do Norte era mal vista injustamente pela mídia. Cara, coisas assim, incríveis, né, que a gente... A Coreia do Norte era injustamente vista pela mídia? Sério? Injustiçada, injustiçada a Coreia do Norte, sim. Coisas assim, né, que a gente, eu não sabia nem o que dizer, né. E como eu era jovem, ainda, às vezes, tu entra num debate despreparado com um marxista preparado, ele te dá um pau, né, às vezes tu tem que tomar cuidado. E como eu fui aprendendo ao longo do tempo, eu fui indo, né, fui debatendo, fui apanhando às vezes, fui ganhando alguns debates algumas vezes, e tu vai se desenvolvendo e tu vai crescendo. Tu passar cinco anos dentro desse debate, dentro da universidade, é uma preparação também pra quando entrar na política do mundo real, conseguir identificar as falácias argumentativas, as formas de construir as narrativas, de conseguir desmantelar alguns argumentos construídos por eles, né. E aí eu me envolvi muito nisso, e o clube de Farroupilha fazia parte do Estudantes for Liberty, né, Estudantes pela Liberdade, naquela época, antes de dar as brigas lá e as tretas que o pessoal da CFL conhece. E aí eu fui coordenador local aqui da Santa Maria, depois fui coordenador estadual do Rio Grande do Sul, coordenador regional da região sul, e aí, nesse período, eu me tornei presidente do clube, ao mesmo tempo, um negócio em paralelo, e aí a gente foi cada vez mais fazendo eventos maiores, grupos maiores, debates maiores, a cidade foi focando pra esse lado, conseguimos alguma certa influência na região, na cidade, outros grupos foram fundados também com essa mesma linha, e hoje eu tenho convicção, eu tenho certeza que não adianta só a gente ganhar espaço na política tradicional se a gente não ganha na base. A gente tem que ter pessoas liberais querendo o liberalismo, querendo ideias liberais, senão não tem o político liberal que consiga se manter, porque as ideias que a gente depende muitas vezes são polêmicas mesmo, e muitas vezes são doloridas, e as pessoas não vão gostar de ouvir, porque é muito mais fácil de entender e ouvir, muito melhor de ouvir, mais confortável de ouvir, que o Estado tem que salvar determinada pessoa, determinado grupo, determinada empresa. É muito mais fácil dizer que o Estado vai resolver o problema XYZ do que a gente dizer que, na verdade, o mercado, às vezes, vai se ajustar e tal. E aí, em 2018, eu me formei na faculdade, é, em 2018, eu me formei na faculdade, e decidi, vi que tinha uma oportunidade ali, conheci o pessoal do Partido Novo, estava na dúvida qual partido que eu ia entrar, se ia ser no Partido Novo, se ia ser no Livre, se estava se montando naquela época. E aí, decidi entrar no Partido Novo, porque me parecia ser um pouco mais estável, e acho que foi a decisão correta. Depois, a instabilidade veio anos depois, não veio naquela época, naquela época a gente era bem mais estável, hoje estabilizou de novo. E aí, concorrer a deputado estadual naquela situação, né? A gente sabia que ia ter uma cadeira ou duas, a primeira provavelmente seria do Fábio, que já era mais conhecido, que já tinha uma história mais longa do movimento liberal, e a segunda estava aberta. Então, cara, juntei amigos, conhecidos, apoiadores, gente de tudo que é lado, e a gente estava com esse foco em mente que, se tudo desse certo, a gente podia ficar em segundo lugar e pegar a segunda cadeira. Foi justamente o que aconteceu, e se desse errado, não se elegesse, pelo menos a gente teria saído da campanha maior do que a gente entrou. Então, o foco era fazer bonito, o foco era fazer uma bela de uma campanha, defender as nossas ideias com clareza, com firmeza, e o resto é história, né? Eu me elegi em 2018, tomei posse em 2019, é o deputado mais jovem da legislatura, e o segundo mais jovem da história. Olha aí. Que bacana, cara. É muito bonita essa história do movimento liberal, assim como todo o que tem acontecido, embora não tenha grandes resultados, resultados massivos, porque são só dois, vocês na Assembleia, na Câmara são só oito do Novo, contando com alguns outros partidos, não chega a 20, nem perto de 20. Então, assim, é insignificante no todo, mas, pô, é um negócio que foi construído em 10 anos, nem isso. É um negócio que tem muito fruto para dar ainda, tem muito braço a se somar, mas ele já produziu resultado, né? Ah, isso é sensacional. Sensacional. Bonito de ouvir, cara. Muito bem. A gente não pode parar, né, cara? A gente não pode parar, né, cara? Porque as ideias de esquerda são muito sedutoras para o jovem, principalmente quando eles pintam aquela ideia de que eles são tolerantes, que eles aceitam as diferenças, aquela coisa toda, e o jovem é muito atraído por isso. Então, a gente tem que continuar. Eu diria que o foco tem que ser na nova geração sempre, tem que ser no pessoal mais jovem sempre, porque depois que tu firma a ideia na cabeça de que tu é um liberal desde jovem, ali é muito difícil tu mudar. E da mesma forma, se tu fixa na ideia na cabeça que tu é de esquerda, que tu é socialista, aquela coisa toda, para mudar, velho, é uma dificuldade. Então, eu focaria, assim, se a gente fosse continuar o nosso trabalho com mais estruturação, né, sempre em pessoas mais jovens e mostrar as ideias da liberdade desde cedo, para o cara não achar que o mundo é só aquilo, né? Ou tu é um direitista maluco, conspiracionista, reacionário, ou tu é um socialista. Não precisa ser nenhum nem outro. Sim. Já diria o Renan do Choque de Cultura, né, para o jovem tudo faz sentido, porque o jovem é burro. Queimei agora, queimei o eleitorado do Riesgo. Não, mas é... Mas é, vai ter que explicar, porque o jovem cai em qualquer... Todo mundo já foi jovem, todo mundo caiu em papinho sedutor, assim, né? Então, é difícil pegar a mente do jovem. É que o argumento, o argumento da esquerda, especialmente, ele é muito simplório e é muito fácil de a pessoa entender, né? Tá, tem gente rica, tem gente pobre, tira dos ricos, dá para os pobres resolver a questão. Sendo que eles não pensam no como é que é o mecanismo de criação de riqueza, que é o que importa. Não adianta só dividir a riqueza que existe no mundo hoje, tem que criar riqueza para a gente não ficar pobre, né? Porque, caso as pessoas não saibam, existe uma deterioração natural de tudo que é físico, vai perdendo o valor do tempo, a gente precisa repor. Então, precisa fazer esforço, precisa construir. E tem muita gente que é pobre que precisa ter recurso. Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda e, mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade, o Paulo Fux vai contar para vocês. Eu acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio? Provavelmente. Mas Bitcoin é difícil de entender no início porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, que é uma empresa. O objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, o que é muito importante não perder as suas chaves, né, a chave do cofre. Então, tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Concierge Bitcoin. Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin. É isso aí. Isso você pode conhecer mais em tapadamãevisível.com.br barra BTC. Mas a gente vai falar hoje, Giuseppe, de um outro grupo aí, um grupo que se adonou da nossa querida democracia brasileira, e esse grupo é o Judiciário. Essa semana que a gente está gravando foi a semana do Bafafá envolvendo o Daniel Silveira lá, junto ao STF, do Indulto e da prisão e tal. Mas a gente não vai falar deles hoje, a gente vai falar dos privilégios dos carreiristas do Judiciário, né, como é que está acontecendo isso. E, Giuseppe, eu gostaria que tu pudesse uma introduzida no assunto, explicando para as pessoas resumidamente quais são os órgãos que existem hoje para controle e tal, que tem vários na máquina pública, como é que funciona basicamente essa estrutura, para depois a gente entrar no que eles andam fazendo. Pode ser? Tá bom. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Eu acho que esse é um debate bem complexo e bem longo, né. O liberal que se preze, ele tem uma preocupação muito grande com a expansão do poder do Estado e a concentração do poder do Estado numa só pessoa, ou num só órgão, enfim. Tanto que as revoluções liberais, como eu disse anteriormente, elas tinham como objetivo limitar o poder do rei, né. A primeira lá do rei João Sem Terra foi toda aquela história de que o rei, ele estava muito poderoso, ele estava fazendo o que ele bem entendia e se começou a tentar dar uma forma de frear o poder dele. É isso que nós queremos. E aí se criou o parlamento, aquela coisa toda. A existência do parlamento, a existência do poder legislativo, o mote original dela era conter o poder do rei, era segurar os avanços da máquina. Os deputados, por definição, eles deveriam conter o poder do rei e passar legislações que valessem para todos, tanto para o rei, quanto para os deputados, quanto para a população, porque eles foram eleitos pela população para poder representar a população no parlamento. Então tu imagina a distância que a gente veio disso que seria o original para o que virou hoje. Hoje virou uma coisa completamente diferente e eu gostaria de resgatar essa ideia original. E aí tu imagina os liberais pensando assim como que a gente vai conseguir limitar o poder desse negócio, desse brutamontes, desse leviatã chamado Estado que toda hora tende a crescer e toda hora tende a espalhar suas garras onde ele não deveria. Então vamos criar separações, vamos tentar fazer uma separação de poderes, vamos pegar tudo que o rei faz ali, vamos separar em algumas coisas, bota ali o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, vamos separar, vamos botar pessoas diferentes, cada um julga o outro, preios e contrapesos, aquela história toda. Isso aí foi criado para conter o poder do Estado, separação horizontal de poderes. E depois os americanos vieram com uma ideia melhor ainda, que eles conseguiram fazer de fato, que é a separação vertical de poderes. Aí eles fizeram união, estados e municípios, vamos separar mais ainda isso aí, vamos fazer o poder legislativo do Estado, o poder legislativo da União, o poder legislativo do município, vamos separar tudo. Assim a gente tranca esse negócio chamado Estado e a gente faz ele, ele dá uma travada. A tese é legal, depois de um tempo, isso aí obviamente começa a se distorcer, aí se criam outros órgãos, aí se vai, um órgão vai invadindo a atribuição do outro, um vai crescendo o seu poder e as coisas vão ficando cada vez mais distorcidas. Hoje no Brasil, a gente tem, em tese, três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Em tese, o executivo executa, o legislativo legisla, aquela coisa toda. Na prática, meu velho, a gente tem mais que três poderes. A gente tem o Ministério Público que, para mim, ele atua como se fosse um poder. O Ministério Público é um poder. A gente tem os tribunais, o Tribunal de Pontas, o Tribunal de não sei o quê, o STF, que está virando um negócio muito mais poderoso do que deveria ser. A gente está distorcendo tudo isso aí. A gente criou a Defensoria Pública que está começando a crescer os seus poderes. Aqui no Rio Grande do Sul, a Procuradoria do Estado, que é os advogados do Estado, também é um órgão que está começando a dar uma... botando as garrafas para fora. Então, aonde que isso vai parar, né? E aí se tinha um receio, o receio que era o seguinte, como que a gente vai fazer com que esses poderes tenham separação entre eles e que eles tenham um certo... não que nenhum fique acima do outro, se o poder executivo é o mais poderoso, invariavelmente, porque ele tem a grana. Se o legislativo começar a fazer bobagem, o executivo vai lá e corta a grana. Se o judiciário começa a fazer bobagem, o executivo vai lá e corta a grana. Como é que a gente faz isso para conter? Foi por isso que se criou a tal da autonomia orçamentária. E isso, para mim, é a origem de todos os problemas que a gente está debatendo hoje. É a grande origem de toda a bagunça que virou isso e é toda a falta de controle sobre esses órgãos que têm autonomia orçamentária. Porque eles começam a achar, naquele mundo mágico deles, que ter autonomia orçamentária, ou seja, criar o seu próprio orçamento e não poder ser reduzido independentemente do que se faça para ter essa independência, eles acham que esse dinheiro vem do nada. Eles acham que esse dinheiro cai do céu. Eles acham que esse dinheiro, como eles definiram o que eles vão gastar, ele tem que ser pago independentemente do que aconteça. É só ver a situação do Rio Grande do Sul na época dos atrasos de salário, naquelas questões do do décimo. Então, acho que aí é a origem do negócio. Muito bom. Muito bom. Uma ótima introdução. Tu comentou a dependência orçamentária porque o executivo faz a arrecadação e detém o orçamento. E por isso ele é preponderante. Mas não é porque ele também tem as armas? A polícia responde ao executivo. Também. Também pode ser inserido nos fatores aí de que o executivo seria o primo mais forte, digamos assim. Só que se tu for ver o Poder Executivo Federal, por exemplo, da União, ele é muito forte porque ele é bilionário, tem muito dinheiro, mas ele é muito fraco também porque muitas das regras orçamentárias já estão definidas anteriormente pelo parlamento. Então, é um recurso que se chama carimbado. Tanto por cento do recurso público tem que ir para isso. Tanto por cento tem que ir para aquilo. Tanto por cento deste recurso captado por essa taxa, por essa contribuição social, por esse negócio aqui, vai para essa área. Então, fica aquele negócio meio engessado. Tu vai para lá, tu vai para cá, o Executivo acabou ficando mais fraco dos poderes e o Legislativo super poderoso e agora, no meu entendimento, o Judiciário se tornou super poderoso junto com o Ministério Público. Esses dois aí acabaram tomando conta da política pública e acabam guiando a política pública do país. Política pública, quando eu digo política pública, vale a ação do Estado. Então, o Judiciário é composto por pessoas que não são eleitas, composto por pessoas que não têm nenhuma responsabilidade de prestar contas para a população, acaba tomando as decisões da política pública daquilo que vem na cabeça dele. Então, para eu poder ter o poder do Estado, para eu poder ter o guia do que o Estado vai fazer, não é mais elegendo representantes na Câmara dos Deputados que seriam a representação do povo. Agora é botando pessoas que concordam comigo para fazer concurso no Judiciário. Essa é a forma de guiar o Estado agora. E isso, para mim, é uma distorção bizarra de toda essa separação de poderes, é uma distorção bizarra de tudo aquilo que se tentou construir para separar o poder do Estado. Agora a gente concentrou em um lugar só e, como diz o Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do Judiciário porque não tem para quem recorrer. E usando aí o exemplo que tu falou do Daniel Silveira, ah, beleza, o STF decidiu que o Daniel Silveira vai ser condenado a oito anos de prisão e aquela coisa toda. Vai recorrer para quem? Se a Corte Suprema do país que determinou isso vai recorrer para a Corte Internacional das Direitos Humanos vai recorrer para quem? Não tem muito o que fazer. A única alternativa que se criou foi essa que tiraram da cartola o indulto que pode ter recorrência, pode ter um monte de coisa para barrar isso aí também. Depois disso, meu velho, não sei muito o que pode acontecer. E aí tu vê como o Legislativo, como o Executivo, como todo mundo acaba ficando às vezes de mão amarrada de acordo com aquilo que o Judiciário quer. E isso pode se estender para várias coisas e eu tenho vários exemplos para trazer para vocês aqui no setor Executivo, Ministério Público, etc., do Rio Grande do Sul. Imagina, o país como um todo. Eu fiquei com uma dúvida ali agora que eu não sei se tu vai saber também, mas sobre as revoluções liberais que ocorreram geralmente para travar a força do Estado, elas geralmente ocorreram para travar a força do Executivo. Nunca ocorreu uma revolução, uma revolução com as devidas aspas, que nem tu mesmo citou, para que fosse contido o poder do Judiciário. E daí tu deu como uma solução, como o início desse problema, a autonomia orçamentária do Judiciário. Como é que se daria isso? A gente não tem hoje um exemplo de como se fez uma reforma, rever alguma regra para conter o poder do Judiciário. Não se tem um exemplo, pelo menos eu não me lembro. E como que esse corte orçamentário, o Executivo, conseguindo controlar o orçamento do Judiciário, conseguiria ter poder na cima dele? Me permite fazer uma pequena discordância. Eu não acho que as revoluções foram contra o Executivo, até porque não existia uma figura muito separada de Executivo, Legislativo, Judiciário. Existia ali um parlamento na Inglaterra, aquela coisa toda, mas o rei tinha muito poder ainda. Os reis franceses, os reis americanos, os reis ingleses, eles ainda tinham muito poder. Então, o Judiciário não era uma coisa tão bem montada e tão bem estruturada e consolidada como é hoje. Então, era um cenário diferente. Era um Executivo superpoderoso naquela época. Como eu acho que poderia ser feito, cara? Olha, sinceramente, é difícil da gente conseguir pensar nisso. Seria um Judiciário eleito? Seria um Judiciário sem autonomia orçamentária, com um Executivo que poderia cortar alguns recursos, caso ele passasse do ponto? Seria um Judiciário que aprendesse a se colocar no seu lugar e aderir a todas as teorias de Judiciário, todas as teorias de Justiça e começar a perceber que, na verdade, ele tem que aplicar a lei e não criar a lei, que ele tem que aplicar aquilo que o Legislativo criou como lei e não começar a interpretar da forma que lhe convém melhor. É algo muito complexo da gente conseguir dar uma solução fácil. Eu tenho algumas pessoas que debatem isso e alguns professores e advogados que estão toda hora debatendo esse assunto e a solução, cara, é muito complicada, é muito difícil de conseguir chegar porque a gente está vivendo uma era de populismos exacerbados. Então, o Legislativo também, muitas vezes, não é formado por pessoas, como eu disse anteriormente, não é formado por pessoas qualificadas. Às vezes, é formado por uma pessoa que não está ali com aquele intuito de segurar o poder do rei e de defender o cidadão e aquela coisa toda. Ele está ali para ele mesmo, ele está ali para se manter. E, às vezes, as pessoas caem muito também nessa democracia das massas que a gente tem no populismo, no cara que brada mais na rede social, o cara que fala na internet aquilo que ele quer ouvir, o cara que aparenta ser uma coisa que, na prática, ele não é porque a gente acaba, política acabou virando, hoje, virou entretenimento. Hoje, as pessoas assistem política como assistem futebol, como assistem coisas de entretenimento. Eles não querem se aprofundar, não querem saber o que está acontecendo de fato. Às vezes, ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então, é muito difícil de fazer isso. Imagina se a gente faz um judiciário eleito, por exemplo. Essa é uma solução que algumas pessoas dão. Como é que seria um judiciário eleito? Como é que seria a postura desses juízes? Será que não seria um populismo maluco também? Seria pior ainda, um cara desse com uma caneta na mão. Será que a gente manda segurar o orçamento? Como é que ficaria? Seriam os governadores e o presidente cortando o verbo do judiciário, caso ele tome atitudes que não são condizentes com aquilo que se espera? Seria uma mudança constitucional de forma que o judiciário não possa mais legislar e interpretar extensivamente as coisas da forma que ele interpreta hoje? Eu não sei, cara. Eu não sei mesmo. A gente teria que fazer um debate só sobre isso durante muito tempo. Olha, acho que os problemas que tu levantou aí, Giuseppe, são as razões que me tornaram anarcapitalista. Eu não vejo muita solução. Porque a gente está falando de um sistema... Por que que tu falou antes? Ah, o Estado sempre tende a crescer. Tipo, tem uma razão para isso, né? Que é o fato de que o Estado obriga as pessoas a pagarem a conta, não responde a incentivos de mercado e se não gostou, não interessa, vai pagar igual. Ah, passaram uma lei que vai pagar mais imposto, vai pagar. Então, por isso, porque não tem uma trava, se uma empresa é sacana comigo, eu paro de comprar lá e a empresa, e se ela for sacana com todo mundo, a empresa não tem futuro. Ponto. Agora, no caso do Estado, não tem essa trava automática, não existe o fenômeno da competição. Então, obrigado a aceitar o que vem dali. Então, sempre que a gente sai da esfera de tomada de decisão de propriedade privada, que é a nossa, individual, das empresas, e vai para uma esfera de tomada de decisão pública aí, esse pública, entre aspas, é um sistema de tomada de decisão inferior, porque ele ignora a propriedade privada. Ele é uma coisa coercitiva. Então, tem como melhorar? Tem, tem judiciários melhores. Os Estados Unidos tem, se não me engano, os juízes são eleitos lá nos Estados Unidos, mas eu queria pegar o exemplo do Dua Décimo aqui do Rio Grande do Sul. Não sei se em outros estados não tem, em algum outro estado. O que era isso? Porque isso me pareceu na época que eu vi, eu achei uma ferramenta interessante de como, pelo menos, adequar o orçamento dos outros poderes subordinados à realidade, que não é o que acontece hoje entre judiciário e executivo. O Dua Décimo é o seguinte, cara, até se tu quiser botar, nossa, eu montei uns slidezinhos aí, mas para dar uns exemplos daquilo que estava acontecendo, se tu puder, se tu quiser colocar aí, a gente pode fazer dar um pouco a explicação. Bom, vamos lá, o que a gente tentou montar aí, para entrar na questão do privilégio, pode passar mais adiante aí. Aliás, Pedro Moreira é o nosso advogado ali na bancada e ele pode discorrer durante horas sobre esse assunto, sobre esses problemas aí. Se vocês quiserem um dia chamar a gente para falar. O pessoal vão lá no nosso Instagram, no post do episódio e a gente chama o Pedro Moreira lá para discutir. Pedro é fera, isso aí é um problema que ele identificou já há muito tempo, ele tem até um livro sobre o assunto que fala a deferência ao legislador. Toda essa tese aí do início de que o legislador deve criar a legislação e o judiciário tem que aplicar ela. O judiciário não tem que ficar fazendo o que ele faz hoje, que é ficar nessa interpretação extensiva, nesse aumento, fazendo o que ele quiser. Passa para o próximo aí para mostrar o problema da soberania orçamentária. O problema é esse. Quando se tem essa autonomia orçamentária, vem essa questão do duodécimo que tu falou, Paulo. Quando o judiciário ele senta na mesa e diz o seguinte, esse ano nós vamos precisar de um bilhão de reais para manter a nossa estrutura. Está aqui na lei orçamentária, manda para o legislativo. E o legislativo aprova aquilo ali e mesmo assim, o judiciário, o Estado, digamos, ele não arrecada tudo aquilo que se esperava para arrecadar. o judiciário ia receber aquele um bilhão independentemente do que acontecesse. Poderia cair um meteoro na terra, a arrecadação cair o máximo possível, poderia acontecer uma pandemia global e o orçamento cair muito mais do que a gente imaginava. Imagina se, imagina se, quando acontece uma pandemia e todo mundo, o próprio governo manda fechar as empresas e cai a arrecadação. E imagina que loucura que seria, o judiciário recebe a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. E isso começou a dar muito problema. Até que chegou um momento que aqui está o exemplo que eu queria dar para vocês, como o judiciário passou do limite. Em 2020, por conta desse problema da pandemia, nós, no Poder Legislativo, nós decidimos que não ia ter aumento. Olha só o nível que a gente decidiu que não ia ter aumento no orçamento para o judiciário, porque eles queriam um aumento de 4%. Nós decidimos, e olha o absurdo que nós decidimos, não que ia diminuir o orçamento deles, mas que ia ser congelado. Ou seja, o ano de 2020 ia ser a mesma coisa, iam receber a mesma coisa em 2021 do que eles receberam no ano anterior. E eles não aceitaram isso aí. E derrubaram a nossa decisão do congelamento. Cara, tu está dizendo que eles que seriam afetados pela decisão julgaram em causa própria? Não. Não, não é possível. Mas eles querem o bem da população, isso é para o bem da população. Vai checar um slide aí que isso tudo é para o bem da população. Tem slide aí na frente. Vai, isso aconteceu no meio desse debate do duodécimo. E a gente querendo aplicar a mudança nos pagamentos dos duodécimos, por que é duodécimo? Porque são 12 parcelas, uma por mês. No dia 20 do mês o judiciário recebe a parcelinha do valor que ele mesmo definiu que ele vai receber. E a gente congelou isso aí. E eles derrubaram duas vezes a nossa decisão. Uma na lei de diretrizes orçamentárias e outra na lei orçamentária anual. Porque o Estado, mais um argumento aí, o Estado não dá certo, é que é o seguinte, como o dinheiro não é dele, como o dinheiro não é do governador, como o dinheiro não é do deputado, ele precisa passar uma lei prevendo quais são as diretrizes de gasto orçamentário para o ano seguinte. E depois que ele faz a lei das diretrizes orçamentárias, ele faz uma lei orçamentária anual definindo aquilo que vai ser gasto no ano seguinte. Porque imagina hoje, agora, em abril, está sendo feita, está sendo elaborada a lei orçamentária de 2023, tá? Alguém dentro de uma secretaria está prevendo lá quanto que ano que vem vai ser gasto pelo executivo, quanto vai ser gasto pelo judiciário, onde vai o dinheiro. Isso tem que ser aprovado no ano anterior. Que chance tem de dar certo isso, cara? Não tem chance nenhuma de dar certo. Porque não tem como prever, não tem como saber. A lei orçamentária de 2020 não previa a porra da pandemia, né, cara? Não previa o caos que ia gerar. E estava lá tendo que ser executada sem poder mudar muito. Tirando todas as piadas, né? É uma prepotência, assim, é um negócio bizarro, porque, cara, tem gente que recebe salário mínimo, que perdeu o emprego, que não está ganhando nenhum salário mínimo, que não ganhou nenhum salário mínimo durante a pandemia, e eles não aceitam, velho. Eles não aceitam não ganhar um aumento. Eles ficam num olímpico, assim, né? Eles estão nem aí para o mundo real, né? O mundo real não bate na casinha deles, né? É um negócio... E tem aquele argumento, né, Júlio? Tem o argumento assim, ah, mas a inflação corroeu o meu salário. Meu velho, a inflação pegou todo mundo, cara. Todo mundo. Pegou mais pobre, inclusive, bem pior do que tu, meu velho. Mas é que a parcela da Mercedes nova vai subir, entendeu? Eles têm... Como é que o juiz vai trocar para o carro importado novo que ele compra todo ano, entendeu? Ele precisa do aumento. Vocês estão sendo injustos. Exato. E ele vai no clube e vê o empresário que ganha muito mais dinheiro que ele, tem um carro melhor que ele e fica chato, né? O cara é juiz. Vai no clube e o empresário tem um carro melhor que o dele é complicado. Olha, como eu não quero ser preso, vou deixar todas as piadas para o Júlio e eu vou ficar só... Beleza. Defendendo o Júlio 7. A responsabilidade das piadas que o Fux fizer são minhas. Eu, em tese, teria a imunidade parlamentar. É, mas não está mais tão certa hoje em dia. Não existe mais. Então, tem que tomar cuidado também. E aí, deixa eu contar um negócio. Volta uma para eu mostrar um negócio que eu acho que não está ali naquele slide. O Poder Judiciário, em tese, ele não pode tomar iniciativa de fazer isso. Ele não pode chegar lá e decidir por conta. Não, aqui, ó. A Assembleia decidiu que eu não vou ter aumento. Eu derrubo a sua decisão. Ele tem que ser provocado. E aí, existe um grande jogo de comadre, uma grande parceria, que é o Ministério Público também queria aumento de repasse. Também queria aumento de dinheiro para o ano seguinte, mesmo tendo todo o problema, todo o caos da pandemia. Também queria aumento. Aí, o que o Ministério Público pode fazer? Ele pode iniciar a ação. Então, o Ministério Público pede para o Judiciário e o Judiciário decide em favor deles mesmos. É assim que funciona esse jogo aí. E por isso que eu me pergunto se o Ministério Público não é, hoje, um poder também. Se a Defensoria Pública não é um poder também. Se o Tribunal de Contas não é um poder também. porque eles ficam nessa jogada e criam esse corporativismo e acabam fazendo essas decisões em causa própria. E aí, Fux, pode passar bem rápido os próximos slides aí só para mostrar outros exemplos de privilégios que a gente conseguiu atuar e brigar. Dá uma lida aí para o pessoal que está ouvindo. Tem o pagamento das URVs, que é a questão de inflação, pagamentos aí de 200 milhões de reais, 200 e poucos milhões de reais da diferença da URV lá na década de 90. Isso aí estava em debate há muito tempo. A gente conseguiu barrar, mas depois a Justiça liberou o pagamento, que é o problema. Próximo aí é os honorários de sucumbência da Procuradoria-Geral do Estado, que é o seguinte, né? Procuradoria-Geral do Estado são os advogados do Estado. Esses advogados do Estado, eles atuam em causas do Estado para defenderem o Estado. E eles têm o seu salário mensal, eles não têm escritório pago por eles mesmos, eles não têm que contratar funcionários e eles acham que têm que receber pagamentos extras por fazerem seu próprio trabalho que se chamam honorários de sucumbência. o advogado privado que ganha uma causa, a parte que perde paga para ele o honorário de sucumbência. Mas ele não tem um salário fixo pago pelo horário público, né? E os procuradores do Estado querem ganhar isso. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do Tapa sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do Tapa. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. E isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso, mais um pouco, vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do Tapa e daí o Tapa ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do Tapa. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI. Deixa essa do honorário de se comer só para as pessoas entenderem. Quem não conhece como é que funciona o judiciário brasileiro, essa é para vocês entenderem como é que... Quão bizarro é a parte que perdeu a causa paga honorários para o advogado da outra parte. Mas não é para a outra parte. Eu e o Júlio a gente entrou numa briga. O Júlio contratou um advogado e ganhou a ação contra mim. Eu sou condenado a pagar o Júlio, mas eu sou condenado sobre o valor da causa a pagar o advogado do Júlio um valor separado que é só para o advogado. Entendeu? Não é para o Júlio e o Júlio depois pagar o advogado dele. Não, é para o advogado da outra parte. E daí tem dessa que o Giuseppe está comentando. Que bizarro. Os caras da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul eles ao defenderem o Estado ou seja o Estado não é uma causa privada o Estado eles ganhando a causa eles ganham os honorários sucumbentes a eles. É bizarro. E se o Estado perde eles não pagam. Genial. Genial, tá ligado? Os caras são muito bons. Genial mesmo, eu olho isso aí é genial mesmo o que eles conseguiram construir e a gente lutou contra esse pagamento durante muito tempo muito tempo a gente conseguiu barrar umas 10 vezes mas eles conseguiram derrubar a nossa decisão umas 10 vezes e hoje eles estão recebendo. Então os procuradores do Estado recebem seus salários de 20 e tantos mil reais por mês mais honorários de sucumbência até pros inativos. Então o procurador aposentado que está na praia com a perna pra cima está recebendo honorários de sucumbência das causas aí que os parceiros estão ganhando. E são causas grandes nunca é causa pequena são milhões de reais é ação tributária é coisa grande então isso aí é um privilégio bem significativo que aí é um outro grupo não é o judiciário são os advogados do Estado. Próximo aí cara, mais uma que os caras conseguiram distorcer no Tribunal de Contas o Tribunal de Contas é o seguinte eles conseguiram encontrar uma forma de ganharem licença-prêmio licença-prêmio é um valor extra que os servidores públicos ganhavam ao completar tantos anos de serviço público e alguns conselheiros do Tribunal de Contas eles utilizaram o tempo deles de serviço público enquanto eles eram deputados e contaram o retroativo pra ganharem esse valor extra e alguns ganharam aí 700 mil reais 600 mil reais 500 mil reais extra de licença-prêmio só que esse aí era tão escandaloso que a gente conseguiu barrar esse aí deu pra segurar esse deu mas é difícil o cara ficou sem Mercedes sem Mercedes não né Júlio ele ficou sem a Mercedes nova exato coitado cara e o Tribunal de Contas que era pra ser o tribunal que julga as contas essa é a piada essa é a piada o melhor é que essa eu não canso de contar as pessoas não acreditam né o Tribunal de Contas teoricamente ele faz a aplicação da lei da responsabilidade fiscal que foi criada lá no governo FHC que limita o gasto de pessoal é 50% né tu não pode gastar mais do 50% do orçamento 49% com funcionalismo e o TSE o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul não segue a legislação da lei de responsabilidade fiscal que eles cobram sobre os prefeitos que eles avaliam é tipo é isso é bizarro a gente tá rindo aqui é óbvio que é triste isso isso representa tipo tem um monte de gente pobre pagando essa conta gente rica gente classe média todo mundo pagando essa conta mas tem gente passando fome no Brasil e tem esses caras ganhando prêmio em cima de prêmio em cima de prêmio e o maluco somos nós libertários que não acreditamos nessas joias maluco é quem acredita que isso aí funciona isso sim maluco eu sou o são da história e tu quer piorar tu quer piorar eles tiveram que fazer um cálculo né tiveram que fazer a pedalada como que eles justificam isso tu sabe não sei como é o gasto com o pessoal é o seguinte né ah o gasto com o pessoal aí eles pegaram e falaram o seguinte não pera lá pensões não conta como gasto com o pessoal tá e imposto de renda retido na fonte também não conta como gasto aí pega só o líquido pega só o líquido e digamos assim ó digamos que eu sou policial militar eu tô recebendo meu salário e eu sou morto em combate a minha esposa os meus filhos vão receber uma pensão né isso magicamente deixa de ser gasto com o pessoal segundo o cálculo do tribunal de contas não é mais aí tá tranquilo aí pode gastar mais não tem nem cara é bizarro é bizarro bom passo pro próximo aí mais uma briga que aconteceu foi a questão do auxílio saúde que é o seguinte os coitados estavam ganhando pouco eu acho que decidiram criar o auxílio a mais que é o auxílio saúde né pra gastar com Unimed pra gastar com dentista pra gastar com alguma outra coisa que é 10% do salário do cara então não basta ganhar 25 mil por mês sem ganhar 2.500 a mais pra pagar custo de saúde aí desses desses grandes maravilhosos membros desses poderes aí isso aí não deu pra segurar também eles estão recebendo eles ganham 10% de auxílio saúde ou seja o cara ganha o salário e daí ele ganha mais um auxílio pra gastar com com saúde porque ele não usa o SUS ele ganha o reembolso ele ganha o reembolso ele ganha o reembolso do gasto com saúde no limite de 10% mas por que tem SUS SUS não é pra isso não ficam eles defendendo SUS lá todo santo dia mas por que não usa o SUS ai Jesus que tristeza próximo pensão especial de ex-governadores aí era outra o cara que foi governador do estado recebe uma pensão pro resto da vida se ele morre a viúva fica com a pensão também então mais uma essa aí a gente conseguiu parar essa não existe mais mas não tem como caçar do do cara anterior Tarso Genro tá ganhando Tarso Genro tá ganhando o Olivo tá ganhando as esposas as viúvas dos antigos estão ganhando e os vice recebem vice não acho que eles poderiam pegar pra eles também acho que os vice vice-governadores vocês estão perdendo uma mamata exato e se um presidente da assembleia ficou de governador por 5 dias acho que ele deveria receber também pois é acho que sim é pra vacalhar vamos enviar o pé na porta então vamos vacalhar e Fux pra encerrar aí acho que o que mais o mais escandaloso que pra mim foi o mais gritante que não tinha não tem nem como entender o que os caras fizeram foi essa aí a gratificação por acúmulo de trabalho essa não tem o menor cabimento foi criado uma gratificação uma estrinha do Conselho Nacional de Justiça que é outra coisa que dá pra conversar durante horas o Conselho Nacional de Justiça que é um órgão que cria leis e vale como força de lei recomendando aí criação de acúmulo tal de gratificação tal de não sei o que e esse auxílio pode chegar a nove mil reais a mais por mês pro cara que tá com muita acúmula o juiz que tá com muito processo pra julgar tá com muito trabalho pra fazer ele tem esse extra o cara ineficiente ele é premiado pela ineficiência dele enfim cara mas eu vou dizer assim essa do judiciário é outra coisa que é bizarra que o judiciário percentualmente sabe quantos por cento do PIB representa no Brasil José eu me lembro que é a cilada é o judiciário acho que é quatro não é quatro é mais do que é bem mais do que outros países né é bem grande só que e realmente tem obviamente pessoas que trabalham bem tem pessoas que trabalham mal dentro do judiciário e vai da vontade deles mas o bizarro é que o estado o judiciário brasileiro ele gasta muita energia julgando causas do próprio estado é o estado lutando é tipo o estado está em todos os lados ele tá muitas vezes numa ação que é uma cagada que o estado fez tipo os planos econômicos tem milhares de ação ao redor do Brasil e daí quem causou o plano econômico foi o estado daí o ministério público federal entrou com a ação civil pública lá definendo a causa ou seja o estado processou o estado porque o estado foi foi inescrupuloso e daí o judiciário julga a causa cria trabalho para todos esses órgãos estatais que justifica que eles têm muitas causas daí tu tem que expandir o estado tem que contratar mais advogados para julgar as coisas que o estado faz e daí quando eles não conseguem fazer as coisas em velocidade rápida o suficiente eles criam um extra para eles porque eles trabalham demais é tipo é de enlouquecer é como é que as pessoas olham para isso e não pensam não a gente tem que dar para o estado mais prerrogativas eu acho que o estado tem que assumir mais áreas da da economia porque funciona realmente Júlio quem é maluco esqueceu uma coisa esqueceu uma coisa depois que o estado ganha a causa do próprio estado o procurador do estado vai receber o honorário sucumbente aí vira um moto perpétuo vira um keynesianismo genial olha só só para botar o dado vai estar na nossa show notes uma matéria da revista Oeste o Brasil gasta 1.3% do PIB com o judiciário comparando com outros países a Alemanha é 0.4 os Estados Unidos é 0.14 a Venezuela a porcaria da Venezuela é 0.3 e a Argentina é 0.3 também então assim nem se comparando com os outros ruins o Brasil é bom mas isso e se duvido que esse cálculo tenha todas as esferas será que tem todas está todas aqui está dizendo que tem todos os contando é que é um não é 1% do orçamento é do PIB é do PIB o orçamento dá bem mais exato quanto representa isso em valor você sabe para a gente cita aqui 100 bi 100 bi 100 bilhões 100 bilhões 100 bilhões esse número não adianta falar para não sei quantos por cento da população não faz a mesma ideia o que quer dizer 1 bilhão eu não faço uma ideia eu não consigo entender o que é 1 bilhão a quantidade de impostos totais que o Estado organizou o arrecado no ano inteiro não passa de 50 bilhões 50 e poucos todo o Estado um número absurdamente que não entra na cabeça humana o próximo é um que faz sentido que é do judiciário também que é um pagamento reproativo para os juízes que eu lembro que eu falei do Conselho Nacional de Justiça o Conselho Nacional de Justiça é esse órgão que organiza o judiciário e ele fica definindo lá de Brasília quais são os privilégios e os benefícios que o judiciário tem que ter e tem força de lei isso aí é como se o Congresso aprovasse uma lei e eles vão aplicando de cima para baixo do jeito que eles querem e não tem o que aconteça o máximo que eu legislador posso fazer é recorrer da decisão para o próprio judiciário pedindo para o judiciário caçar os custos os benefícios do judiciário normalmente a gente perde normalmente a gente entra com as ações e a gente perde às vezes até dá para ganhar na primeira instância e na segunda é caçada a decisão e a gente perde de novo acontece e aí tem um exemplo legal para eles que o CNJ autorizou o judiciário a receber 24 parcelas diferenças na implementação do subsídio lá de 2005 a 2009 e eu acho interessante que eles sempre demoram anos para decidir essas coisas porque aí tem correção monetária tem juros tem inflação tem aquela coisa toda e aí vai se aumentando esses valores o que é o subsídio? o subsídio é o salário do juiz ou do deputado é o nome do pagamento não é salário é subsídio porque aí tu em tese tu engloba todos os benefícios a tese é essa que o subsídio é só aquilo que tu recebe mais nada e acabou só que hoje em dia já deu uma distorcida aí tem subsídio aí tem auxílio mudança aí tem auxílio saúde aí tem auxílio moradia e assim vai em tese não era para ter porque antigamente era assim era salário adicional de tal coisa adicional de insalubridade adicional de não sei o que lá adicional de não sei o que lá e aí ficava uma bela de uma tripa assim o salário do cara aí decidiram acabar com isso e criar o subsídio para em tese em tese acabar com esses extras mas na prática não foi o que aconteceu e aí para encerrar os meus exemplos aí de brigas contra o judiciário eu vi essa maluquice que tu falou da gente correndo atrás do próprio rabo eu não tenho para quem recorrer que não o próprio judiciário eu tenho que ir para lá e falar que está errado que o judiciário decidiu que eles acham que está certo e aí obviamente acaba sendo uma tarefa meio ingrata e algumas pessoas vêm nos cobrar o que a Assembleia Legislativa vai fazer o que os deputados vão fazer o que os senadores vão fazer a resposta que a gente pode dar no máximo a gente vai recorrer para o próprio judiciário e ele vai ter que decidir do jeito que está montada a estrutura hoje está muito difícil de conseguir recorrer legalmente e travar isso legalmente a gente pode fazer decreto legislativo a gente pode fazer decreto executivo a gente pode fazer tudo o que vocês podem imaginar o judiciário sempre vai lá e derruba e fica difícil de conseguir dar uma solução para essas coisas as decisões do STF podem ser suspensas pelo Senado mas o Senado não faz nada a gente sabe por quê tem um problema como é que tu vai anular decisões dos caras que vão te julgar depois é, pois é nessa imagem está na tela está o Fábio Ostrom que está parecendo o Bane do Batman não sei se você sabe com a máscara digo de máscara essas fotos da época da pandemia vão ficar muito engraçadas no futuro mas diz ali deputados fazem um manifesto quem está nessa peleia é tu e o Fábio só tem mais deputados que entram com vocês nessa peleia contra o judiciário porque não é fácil ter um cuião para entrar contra o tem mais tem mais ali na foto está a deputada Anny Ortiz acho que está a imagem a nossa imagem está em cima do rosto dela a gente tem uma frente parlamentar chamada frente parlamentar de combate aos privilégios já foi presidida pelo deputado na época deputado Sebastião Mello virou prefeito de Porto Alegre depois foi presidida pelo Fábio depois agora está sendo presidida pela Anny Ortiz e no próximo ano não sei quem vai ser o presidente dela tem vários outros deputados presentes ali tem o deputado Sérgio Turra deputado Elton Weber deputado Zucco tem bastante gente que se envolve dos mais diversos partidos nessa luta contra os privilégios só que é uma luta um pouco ingrata como eu disse às vezes parece que a gente está correndo atrás do próprio rabo porque a gente toma ações decisões faz tudo que dá para fazer e os caras vão lá e dão risada na nossa cara e derrugam as decisões tem gente sim envolvida mas é pouco ainda poderia ser bem mais quer ou não a solução me parece é uma solução horrível porque ela não é nem um pouco eficiente mas a solução é realmente a gente acordar a população para eles começarem a olhar um pouco isso e na hora de decidir quem é que eles vão votar eles votarem pessoas que levantam esses pontos Giuseppe tu sentiu que tu teve aumento de apoio junto à população e tal ao falar contra esses mandos tem alguém que está prestando atenção nisso por parte da população tem tem isso é um ponto que eu acho positivo apesar de muita gente votar no cara que faz ah fez arminha vota no cara ah o cara não sei grita contra fulaninho de tal vota no cara ou fez o L que é o mesmo símbolo o símbolo do Lula e do Bolsonaro o cara é do Lula vota nele é uma coisa meio maluca as pessoas para criar um motivo para votar em alguém que ela não conhece que ela nunca viu na vida que ela nunca ouviu falar que ela não sabe se o cara fica com a turma não basta um motivo para ela votar naquele cara agora alguém que ela conhece que ela sabe o trabalho que ela já viu basta um motivo para ela não votar naquela pessoa uma coisa incrível o que eu vejo no dia a dia as pessoas se justificando porque votou num cara porque viu um vídeo uma vez não sei o que e não vota no outro que ela conhece porque uma vez ele fez um troço que eu não gostei isso acontece toda hora toda hora o brasileiro adora mudar de voto sem motivo nenhum e votar nos caras que só vê as figuras que foram eleitas para a Assembleia e que perderam o mandato agora foi caçado o mandato porque fez falcatrua aliás passa mais um slide antes de eu comentar sobre isso porque para mostrar que não é só o judiciário a Assembleia também tem as tem as suas tem as suas malambragens aumentaram cota parlamentar aquela coisa toda mas tem resultado o que eu vejo de gente que às vezes chega em mim e fala tenho visto lá tu está brigando contra os caras está brigando contra o judiciário está brigando contra a procuradoria está brigando contra o Ministério Público está fazendo inimigo em tudo que é lado está se botando contra os caras dá resultado sim é bom de ver isso fico feliz de ver isso mas isso tem que ser tem que ser tem que ser mais gente só quem acompanha mesmo lembrar e às vezes a pessoa não lembra a pessoa chega para ti e fala ah vi que estava brigando lá contra os caras mas eu estava brigando qual? eu estou brigando sobre tanta coisa qual? ah não lembro estava brigando mas beleza já é uma boa demonstração que as pessoas são mais envolvidas do que antes na política tem mais algum slide aqui que senão eu vou fechar a apresentação tem só o último ali tem mais um que é o círculo de manutenção do problema explica aí para nós não é só para mostrar que essas corporações estão toda hora se auxiliando na defesa dos seus próprios benefícios e muitas vezes esquecem a sua função principal às vezes o cara está mais preocupado em ganhar aumento para ele mesmo ganhar mais dinheiro ele mesmo do que fazer a própria função dele o que é lamentável o foco dessas instituições deveria fazer o seu trabalho e não tentar aumentar o salário a todo momento é isso quer citar quais são aqui só para o pessoal que está ouvindo só o áudio as que eu citei anteriormente a Assembleia Legislativa que aumentaram a verba de gabinete e a gente conseguiu derrubar essa aí é mais fácil de derrubar o Tribunal de Contas a Defensoria Pública a Procuradoria do Estado o Tribunal de Justiça o Ministério Público todos esses órgãos que acabaram virando poderes quase que poderes autônomos desde aquele início toda aquela tese que eu falei lá da separação dos orçamentos é isso pode fechar aí a apresentação cara eu quero perguntar porque tu está botando o dedo na ferida eu mesmo estou pensando se vai a gente vai ser esse episódio será que vai ter alguma repercussão junto com esse pessoal será que eu tenho que ficar preocupado e tal do fato estar dando risada dos privilégios deles tu sentiu alguma qual foi a reação deles dessa turma aí em relação a posicionamento de vocês tem reação tem reação e tem reações fortes tem tem buscas incessantes na revirando a nossa vida se busca tudo tudo que a gente tem que a gente fez que a gente não fez felizmente eu não tenho nada nada que eu fiz de errado nada que que possa atentar contra mim porque se a pessoa tem telhado de vidro não dá pra fazer isso se a pessoa tem qualquer tipo de de rabo preso por algum momento vai ser pego e aí muitos preferem não fazer nada não falar nada ficar quieto deixar passar porque sabem que a consequência vem na época da votação do Dua Décimo por exemplo a gente sabia que o Tribunal de Justiça estava dentro da Assembleia tinha juiz que ameaçava deputado com seus processos falava eu ouvi vários relatos disso que o teu processo aqui se tu votar a favor do Dua Décimo tu sabe que isso pode acontecer claro que é claro que isso acontece isso é ruim e é lamentável só que assim eu vejo que isso são minorias dentro desses desses órgãos eu sei que tem gente lá muito 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 boa que não gosta desse tipo de atitude e acha errado e acha incorreto só que o problema é que se um faz tu já tu já começa a a ter receio da de como que as coisas vão se desenrolar nos próximos momentos igual igual ao Poder Legislativo o que tem de deputado falcatru aí que queima completamente o grupo queima completamente todos os políticos não é brincadeira o que tem de gente que quando tu é candidato a deputado o cara já te chama de bandido ah tu é candidato tu quer ser político tu é bandido e isso isso acontece já sofri algumas ameaças já sofri um monte de coisa mas velho não vou parar de fazer o que eu tenho que fazer porque tem uma uma pessoa me ameaçando na minha cidade aqui já aconteceu enfim é ruim de entrar nos detalhes daquilo que já aconteceu mas felizmente nunca conseguiram nunca conseguiram me botar medo de fazer o meu trabalho e falo da mesma forma os outros deputados que fazem parte da frente parlamentar tu falou que aquelas instituições não estão se elas cumprissem o seu papel mas o papel dessas instituições do governo não é aumentar poder só assim não é eles não dizem que entregam alguma sendo bem libertário aqui né eu tô sendo bem libertário bem avacalhando puxando bem a janela chutando a janela de obra dando um tiro na janela de obra mas a função dessas instituições elas dizem que entregam alguma coisa pra poder ter poder elas não vão entregar essa coisa que elas entregam elas só querem aumentar o poder dito isto existe uma coisa que parece ser o básico da tese da divisão do estado e da e da divisão de poderes existe um 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 quê de uma moral que eu acho que tinha lá no início eu tô sendo um saudosista aqui de algo que eu não vivi eu acho isso ridículo mas eu estou sendo existe um quê de uma moral que esses caras deveriam respeitar assim que eles eles porra eu não quero ser pego pegando privilégios sendo que a gente passa fome isso aí deveria ser chato isso aí deveria doer entendeu coisa que nos Estados Unidos aqui existe um pouco disso assim o judiciário ele ele não avança muito porque ele tem um quê de moral que ele não pode passar fica meio chato e perde a credibilidade daquela instituição e eles se cobram para que a para que a instituição não perca a credibilidade da moral né coisa que no Brasil parece que talvez teve no passado em algum momento isso os juízes sustentavam alguma moral talvez não sei mas hoje eles estão nem aí eles estão cagando total assim eles se tem gente passando fome eles pedem aumento na cara dura ou quero um auxílio paletó o deputado pede também sabe tem esse quê de moral que eu acho que era significativo para a tese da divisão de poder que hoje não tem mais então não tem como funcionar porque não tem essa moral mais mais dentro da tese né dentro da realidade né não tem como corrigir isso cara eu acho que se distorceu muito também né e também pelo fato da gente ter um um ter uma consequência tá da gente ter um setor privado fraco o nosso setor privado ele não é pujante então a pessoa que ela é um estudioso que fez uma faculdade que não sei o que que quer ganhar bem que quer viver uma vida boa o cara acaba indo pro judiciário pro ministério público pra procuradoria porque ele quer ganhar dinheiro não porque ele quer não que ele tem digamos uma como eu falei antes uma vocação pra quem quer fazer aquela função e se o cara entra com o objetivo de ganhar dinheiro é óbvio que toda a atuação dele vai ser pra aumentar os seus vencimentos é uma consequência também da falta no setor privado pujante porque se essa pessoa quer ganhar dinheiro se o setor privado fosse forte ele ia pro setor privado ele ia trabalhar num outro lugar entendeu e isso gera essas consequências e gera esse pula-pula de concurso o cara faz concurso pra defensoria mas ele tá mirando já fazer o concurso do judiciário pra ganhar mais depois ele tá mirando fazer o concurso da procuradoria e assim ele fica indo tentando pular de salário a salário e aí os caras dos próprios grupos que tão perdendo os servidores eles ficam putos com isso e querem equiparação salarial pra parar de perder gente e aí óbvio que eu entendo o cara que tá ali tá perdendo gente mas meu não é esse o foco do negócio o foco do negócio não é tu ganhar dinheiro que não tá lá pra ficar rico tu tá lá pra fazer o teu serviço então sim eu concordo contigo que se perdeu completamente a tese do negócio e acabou virando um negócio de ganhar grana vai numa faculdade de direito e pergunta pro pessoal o que eles querem fazer ah eu quero fazer concurso público qual? ah qualquer um eu quero não sei tu não quer ser delegado tu não quer ser promotor tu não quer ser jurado ah é o que eu passar primeiro cadê a vontade de fazer o serviço na verdade a vontade de ganhar um salário fixo com estabilidade por essas razões que até que o Júlio comentou se teu sistema depende da boa índole das pessoas pra funcionar no longo prazo teu sistema é uma merda é acreditar que vão ser sempre anjos e pessoas corretas que vão tocar o negócio por isso que eu não acredito no Estado o Estado ele depende da boa índole das pessoas que estão dentro do Estado pra não transformar o Estado em uma coisa opressora é muito sonho ao meu ver mas cá estamos estamos nessa situação estamos no librete mesmo se você é um cap doido acha tudo isso um absurdo que nem a gente acha aqui qual é a solução qual é a solução deputado Giuseppe não sei não sei sendo curto e grosso contigo não sei não sei poderia ficar teorizando com vocês aqui mas não sei chuta tua melhor alternativa é um nó difícil de desatar é um nó muito difícil de desatar eu diria que a solução que eu vejo é uma solução de médio e longo prazo e eu estou tentando fazer parte dela que é colocar pessoas que tem esse pensamento lá dentro só que eu preciso eu tenho que ver até onde isso vai durar se não se ligar o sistema vai dar um jeito de nos expulsar e nos cuspir fora o sistema anti-liberal e anti-pessoas que acham que o Estado tem um limite vai acabar nos cuspindo fora então pra mim a solução é pessoas com pensamento liberal entrarem na política nem que seja pra dar uma contribuição durante um mandato dois mandatos por lá fora não ficar lá a vida inteira e é isso que a gente tenta incentivar pelo menos o novo tenta incentivar isso e seja o partido que for não estou nem fazendo propaganda pro partido novo a pessoa que é liberal que entrar na política pra dar a sua contribuição que entre e que faça seja como vereador seja como deputado seja o que for se a gente criar esse sentimento de responsabilidade de fazer isso talvez e digo talvez melhore daqui a algumas décadas agora outra solução é também os liberais começarem a entrar nesses meios como juiz como promotor como enfim como tribunal de contas e aplicar a visão liberal também nesses lugares eu não tenho nenhum tipo de preconceito não fico nem um pouco bravo quando eu vejo um liberal que quer fazer concurso público desde que ele queira manter a visão liberal lá dentro porque assim a gente para de deixar o lugar contaminado por quem pensa que a máquina tem que ser que a máquina é isso e a máquina é aquilo então acho que é um crescimento de longo prazo e é por isso que eu falei no início que para mim o clube farroupilha o tapa da mão invisível o students for liberty esse grupo de pessoas que defendem ideias e tentam converter pessoas são fundamentais porque não adianta nada a gente ter liberais em todos os órgãos do governo que consigam reviver a máquina se a população não quer a gente tem que ter gente liberal como um todo no Brasil com um pensamento assim como um todo no Brasil para poder dar o mínimo certo senão não tem como não ser é uma a tese eu acho mais factível mais com o pé no chão assim e também não existe solução rápida para um problema mega complexo desse não tem como ter uma solução de curto prazo porque o negócio está encranhado mas existe uma solução natural que é a realidade se esses caras continuarem abusando e abusando e somando-se ao custo crescente do Estado brasileiro um tema que a gente já falou aqui várias vezes a trajetória crescente da dívida pública do governo federal dos governos de forma geral está todo mundo quebrado trabalhando com endividamento inflação e impostos obviamente para se financiar o Brasil não não vai melhorar crescendo endividamento público e pagando Mercedes para juiz e procurador não vai melhorar o que vai acontecer é que se eles continuarem esgastando a corda e aumentando os gastos somando somando-se aos outros aumentos de gastos que a máquina pública já faz um dia quebra quebra pessoal e daí vai acontecer o que aconteceu na Grécia quando deu a Grécia também tinha o tal do direito adquirido não pode mexer nos direitos adquiridos as pessoas é inconstitucional quebrou quebrou e daí o que eles fizeram aí o STF deles da noite para o dia mudou a jurisprudência sobre o direito adquirido e deu um descontaço de 30% sobre a aposentadoria das pessoas matemática não deixa de existir porque essas pessoas querem se dar benefício e merecido uma hora quebra então ou o Brasil muda de rumo ou a gente vai sim se floder abaixo e vai ser pior para todo mundo não vai ser só pior para nós vai ser pior para eles também então é uma tristeza mas é isso é uma escolha que ou a gente consegue mudar a sociedade explicando para as pessoas isso e mesmo para eles para essas pessoas aí parem parem de esgaçar a corda ou uma hora quebra mas é só que uma hora quebra o problema de uma hora quebra é que essa uma hora pode ser daqui a 20, 30 anos 40 anos o cara que está querendo desgaçar a corda agora ele vai tentar sugar o máximo que der azar mas ele tem filhos ele tem filhos ele tem família que ele não essas pessoas por mais que elas estejam ganhando esses benefícios eu não necessariamente acredito que elas talvez elas nunca tenham parado para pensar muito no que é a consequência do que elas estão fazendo eu não quero aqui discorrer se elas são boas ou más eu acho que elas podem não estar entendendo o drama e a verdade é que se o Brasil continuar esse mesmo buraco nos próximos 30 anos os filhos delas vão querer embora quando tiverem adultos a família dela vai empobrecer então tipo a sociedade fica ruim para todo mundo não é só ruim para nós liberais é ruim para todo mundo então a realidade vai entrar numa hora ou outra dentro da porta mas nós temos os nossos patrões aqui José que são os nossos apoiadores que pagam um valor a mais e eles podem fazer perguntas para os nossos convidados o Júlio vai puxar aí a primeira pergunta exato só fazer um adendo aí o que o Fux falou as pessoas saem do país e não são são os bons cérebros que saem eu saí também olha só tem uma pergunta do patrão aqui quem paga um apoio lá para o TAPA o nosso apoia-se entre no nosso apoia-se apoia.dse barra TAPA da Mãe Visível faça um apoio para ser um patrão e pagando um pouquinho a mais ali por mês pode fazer perguntas para os nossos convidados o Gabriel TG boa parte das perguntas dos patrões a gente já abordou aqui no decorrer mas o Gabriel TG fez uma que a gente ainda não fez este problema é particular do Brasil José sabe se isso ocorre esse aumento do judiciário de poder ocorre em outros lugares não é um problema só do Brasil não é um problema só do Brasil eu sei de casos que o judiciário principalmente baseado não na comum law mas na civil law o judiciário baseado em decisões da lei em tese muitas vezes tem avançado seus poderes o exemplo que o pessoal dá às vezes é da Espanha na Espanha isso aconteceu bastante também mas eu não tenho muitos muitos países que eu consiga dar exemplos ou entrar a fundo até porque o brasileiro me toma tanto tempo que eu não tenho nem tempo de olhar o que está acontecendo nos outros lados mas acontece em outros países sim isso é um problema problema de Estado de teoria de Estado ao redor do mundo teoria de Estado é falha ela tem um buraco muito grande obviamente os libertários insistem em dizer mas nós somos utópicos né Júlio a gente é utópico somos nós a gente não acredita nesse negócio que foi apresentado aqui agora eu sou utópico tem a pergunta do Gerson o Gerson fez uma sequência de perguntas eu vou aglutinar elas responde o que tu quiser tá Giuseppe não precisa responder como é que vem essas perguntas aí é ao vivo isso aqui não 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 é ao vivo a gente manda quem é o nosso convidado e o tema para os nossos apoiadores e eles mandam as perguntas para nós e nós e nós e nós mandamos ah legal lá no nosso Discord o Gerson mandou a pergunta quais grupos o STF protege em suas ações em suas ações inconstitucionais a quem esses ministros servem é verdade que muitos ministros do STF tem relações com bancas e advogados e tem suas decisões influenciadas por essas bancas há vendas de decisões judiciais responde o que tu quiser são só perguntas tá pessoal só perguntas eu desconfio que algumas dessas perguntas sejam verdade eu não posso confirmar se são ou não porque eu não tenho prova nenhuma para dizer que são ou não mas existem relatos existem diversos relatos de que o recurso mais efetivo não é o recurso especial recurso extraordinário agravo de instrumento não é o como é que eles chamam embargos auriculares embargos auriculares chega lá e fala alguma coisa então isso acontece no país inteiro isso acontece no país inteiro só que o grande problema é né se um juiz é pego vendendo sentença ou fazendo alguma coisa errada ele não vai ser demitido vai ser aposentado compulsoriamente então ele ganha de presente uma aposentadoria isso é sei lá né é um belo do incentivo para o cara fazer bobagem e depois ele vai só se aposentar mesmo não vai mudar nada isso cai de volta naquele problema da moral né isso seria um isso seria um grande problema se a moral fosse algo fosse algo relevante na vida do cara pô eu fui demitido eu fui pego numa coisa os caras não nem aí se foram pegos em alguma coisa eles estão estão nem aí nem aí pergunta do Gabriel TG qual falha estrutural ou constitucional que permite a possibilidade de um poder interferir em outro olha eu não diria que tem uma falha constitucional que dá para identificar e alterar ela é uma falha do sistema como um todo quando você tem um STF que ele pode interpretar a constituição da forma que ele quiser e da interpretação que ele bem entender ele acaba interpretando tudo da forma que é benéfica para ele e isso se expande para todas as áreas e todas as formas de atuação o exemplo aí é o inquérito das fake news eu nunca vi um inquérito que é criado pelo mesmo órgão e o mesmo órgão investiga julga e executa isso não existe isso não existe em lugar nenhum mas o STF está fazendo baseado num artigo do regimento interno do STF que obviamente ele mesmo que faz então assim é um problema do sistema como um todo não é a constituição e tem gente que defende tem gente que defende o inquérito das fake news é inacreditável é inacreditável mas vai ter um episódio específico sobre o inquérito das fake news mais para frente aguardem pessoal nós estamos organizando pergunta do Arthur Oscar Giuseppe qual é a sua opinião em relação ao movimento estudantil hoje vídeo baixaria na PUC quem não sabe a PUC durante Fora da Liberdade a gente recebeu a visita de pessoal da União da Juventude Comunista alguma união partidária uma juventude partidária de comunistas foram lá interromper a palestra eles achavam que estavam interrompendo a palestra do Moro mas o Moro nem tinha começado ainda eles não conseguiram nem ver o horário certo do negócio mas eles estavam lá e incomodaram depois foram convencidos a se retirar pacificamente então eles são comunistas mesmo vocês não entendem lógica básica mas eles estavam defendendo a coisa certa voltando à pergunta então qual é a sua opinião Giuseppe em relação ao movimento estudantil e se esse é um espaço que os liberais têm de ocupar ou não e eu vou acrescentar como é que a gente ocupa esses espaços tá bom essa pergunta é um pouco mais onde eu me envolvi onde eu botei mais o pé e botei o pé no barro assim tá esses comunistas que tu mencionou o Fux nesse dia do fórum eles só protestaram mas no dia seguinte eles se pegaram no pau valendo eles brigaram brigaram na PUC entre eles né entre eles é entre eles uma chapa normalmente as eleições estudantis hoje em dia elas funcionam da seguinte maneira tem uma chapa do PT que é o PT mesmo que financia que ajuda e tal tem uma chapa do PSOL que é o PSOL mesmo o partido mesmo que financia dá dinheiro etc e tem uma chapa às vezes dos revoltadinhos que não querem ser de partido político nenhum uma ação de esquerda obviamente que são os independentes entre aspas normalmente é isso são três chapas chapa 1 chapa 2 chapa 3 sempre tu vai pra qualquer universidade em qualquer lugar do Brasil vai ter a chapa 1 chapa 2 e chapa 3 às vezes a chapa 3 não se organiza que é a chapa dos dos independentes entre aspas normalmente é isso e aí o PT e o PSOL ficam brigando pela política estudantil eu acredito sinceramente que isso é um grande uma grande grande grandíssima gigantesca falha dos liberais não se envolvendo isso aí propriamente tá a gente fica às vezes com um nojinho do partido participar do partido X ajudar e a gente acaba tomando uma lenha do PT e do PSOL nessas eleições estudantis porque eles acabam vivendo daquilo eu vivi isso na pele eu fiz parte aqui do diretório do direito da Universidade Federal de Santa Maria por dois anos a gente ganhou eleição deles eles se juntaram lá PT, PSOL todo mundo se juntou pra fazer uma chapa deles e nós fizemos a chapa dos independentes que de fato era independente lógico que a gente não queria ter apoio de partido político aquela coisa toda mas no fim das contas você acaba vendo que quem não tem as armas corretas pra fazer a briga vai acabar perdendo uma hora ou outra depois que a gente ganhou o diretório do direito da UFSM aqui no ano de 2000 não me lembro que ano que era, se era 2014 ou 15 a gente fez uma campanha pro diretório central dos estudantes da UFSM e aí o PT e o PSOL se juntaram quando o negócio aperta eles se juntam os independentes mantiveram a candidatura independente deles e nós fizemos uma chapa liberal pra acompanhar o diretório central de Santa Maria e nós ganhamos aquela eleição isso foi talvez o fim da vida de algumas pessoas ali que vivem pra aquilo a gente sabe que tem estudante o cara entra em serviço social na Universidade Federal passa 10 anos dentro da Universidade dos quais 5 ele tá envolvido com o diretório central e depois ele concorre a deputado alguma coisa assim faz meia dúzia de votos e começa a entrar na política a partir disso a gente tem que se envolver cara a gente tem que se envolver porque esse pessoal da política estudantil influencia os estudantes esse pessoal acaba criando muitas vezes um ambiente às vezes ele nem tenta doutrinar diretamente mas ele cria aquele ambiente de que se tu pisa fora da linha tu vai tomar porrada tu vai sofrer bullying tu vai sofrer todo aquele tipo de pressão do grupo pressão social pra tu ser de esquerda pelo menos pra tu não ser de direita e aí tu vai criando toda aquela coisa porque tu não pode de forma alguma discordar deles apesar deles serem super como é que eu posso dizer aceitam tudo eles são super abertos tem aquela coisa toda tu pode ser quem tu quiser desde que tu seja de esquerda de resto pode ser quem tu quiser então cara movimento estudantil é fundamental e digo mais movimento secundarista também é importante movimento de colégio de grêmio estudantil de colégio a esquerda tá começando a pegar essas crianças desde cedo desde o início e depois que o cara entra no movimento secundarista depois ele entra no DCL depois ele entra no sei o que ele nunca mais deixa de ser de esquerda de votar no PT de votar no pessoal de ser comunista de tentar fazer a tal da revolução por mais que ele seja rico às vezes o cara que é rico ele tem aquela aquela culpa né de achar que o dinheiro que existe no mundo é um valor que tá estabilizado e pelo fato de a família dele ter dinheiro quer dizer que ele tirou dinheiro de outra família e por isso que ele é rico e por isso que ele tem que fazer distribuição de renda e por isso que ele é socialista o que é uma baita de uma falácia mas é assim que acaba se criando a esquerda caviar e todo esse pessoal riquinho culpado que acha que tem que dar usar o estado pra tomar dinheiro dos outros exceto a família dele pra poder ajudar os mais pobres então sim cara o movimento estudantil é fundamental fundamental completamente e a gente tem que começar a se envolver com mais organização nisso aí muito bom a gente tem um episódio né Júlio só sobre isso que é com o pessoal da UJL União Juventude Liberal Liberdade Liberdade esse grupo é fundamental vai estar nas show notes terminando esse episódio podem vir Giuseppe acho que é isso parabéns pelo trabalho acho que tá botando a mão num vespeiro aí que talvez seja o pior de todos porque intervenção enfim aumentos de impostos isso é a natureza do estado e tal agora mesmo pra libertar mesmo eu sendo por exemplo um libertário então eu não acredito num estado na prática aqui a gente tá pagando tudo mais caro no Rio Grande do Sul porque o custo desses caras ganharem todos esses benefícios é pago pela população diretamente então não tem mágica enquanto o Ancapistão não for uma opção pra emigrar tem que lutar pra diminuir ou pelo menos conter a máquina pública porque isso aí conforme vários episódios que a gente já gravou o estado brasileiro é uma máquina de moer gente é uma máquina de moer pobre é uma razão pela qual a gente tem que mudar isso aí precisamos de mais gente se envolvam em qualquer coisa liberal vão entrar pra dentro vão ajudar contribuam façam o que for necessário pra gente não ter essa mesma enfim esse mesmo país daqui a 30 anos considerações e sinais Giuseppe dicas de livro por favor foi uma boa oportunidade da gente falar um pouco sobre essas maluquices aí né que acontecem no estado na máquina como um todo é um belo de um problema eu tô a todo momento tentando lutar contra isso é uma bagunça é a dica de livro eu te passei já não sei se tu tem aí se tu quer mostrar o nome dele é o Rumo à Juristocracia as Origens e Consequências do Novo Constitucionalismo isso a Juristocracia que seria justamente essa ditadura do Judiciário e ali entra exatamente isso que a gente tá falando existe um outro que eu acho que é legal de falar que é a deferência do legislador mas esse livro eu acho que deixa pra um outro momento esse é o principal a Juristocracia a ditadura do Judiciário a ditadura da Toga tudo isso que a gente tá vendo já é estudado e descrito por alguns autores há um bom tempo não é um fenômeno novo ou que tá surgindo agora e que finalmente alguém tá vendo isso existe há muito tempo é uma luta muito antiga e a gente tem que alertar a população pra isso só que cara é um assunto que às vezes entra muito no detalhe aquela coisa toda acaba ficando no meio jurídico no meio acadêmico no meio da crítica ao STF o cara xinga o STF reclama do STF e aí tem gente que até não entende a gravidade disso que a gente tá vivendo então esse é o livro que eu indico aí caso queiram ler claro que ele é mais técnico mais tecnicista um pouco mais na linha de quem tá estudando isso mesmo mas eu acho que vale a pena porque ali tem bastante conteúdo e é mais denso é denso pra tu entrar e pegar os motivos as origens de tudo isso que eu tentei dar uma dar uma explicada um pouco mais em termos mais simples aqui e dar alguns exemplos daquilo que acontece no dia a dia é claro que se tem algum advogado constitucionalista alguém que é da linha um pouco mais teórica vai achar que eu tô sendo impreciso mas a imprecisão é de propósito porque eu tô falando com gente que não é da área muitas vezes a gente tem que dar uma mudada um pouco no discurso também Perfeito Boa E quem está nos ouvindo aqui caiu no episódio do Riesgo e não nos conhece ouçam os nossos outros episódios nós já entrevistamos várias pessoas do Clube Farroupilha essa entidade que gerou vários liberais para o Brasil que estão gerando resultado em várias pontes tem o o Lorenzon que está no governo federal fazendo um baita trabalho tem o o San Felice que também é fundador do do Farroupilha que nós entrevistamos sobre sobre negócios sobre sobre business que ele foi para o setor privado tem um que não é fundador mas foi presidente do Farroupilha que é o Freu o André Freu quando ele era presidente do do SFL para entender o que que é o SFL essa instituição que o que o Riesgo participou e o episódio que o Fux citou da UJL é o episódio 161 com um nome muito chamativo chamado Um Plano para Tirar a Uni dos Comunistas então assim os caras têm um plano para tirar a Uni dos Comunistas que é bem interessante também quem ainda não nos conhece aqui do Tapa nós somos libertários então qual é o plano de vocês libertários tem vários planos inclusive o plano do Riesgo está entre os planos dos libertários que é ocupar espaço quem é liberal tem que ocupar os espaços não dá para deixar porque não existe pouco no poder o poder está sempre ocupado então está o Riesgo lá teria um trotskista lá no lugar dele então é melhor estar o Riesgo lá também tem propostas de sociedade de leis privadas que nós estamos discutindo lá no nosso grupo de apoia-se então os nossos apoiadores eu e os nossos apoiadores estamos discutindo uma proposta de sociedade de leis privadas para ser implementada em breve ao menos o MVP então quem quer saber de antemão o projeto da sociedade de leis privadas que estou desenvolvendo com os apoiadores entre no nosso apoia-se que vai saber de antemão eu acho que é isso né Fux é isso mas parabéns Riesgo e até a próxima parabéns Riesgo dá-lhe pau lá obrigado obrigado pelo convite valeu 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 mas no Senado o Senado me disseram o Senado pode anular decisões do STF e isso foi o que me falou foi o Guilherme meu namorado que conhece a área administrativa é isso deixa eu confirmar isso para não falar bobagem amor o STF pode ser anulado decisão pelo Senado né isso vai para os extras certo que vai o Tiago vai botar os extras as decisões do STF podem ser anuladas suspensas ou atribuídas efeitos vinculantes pelo Senado tá isso eu não sei podem ser suspensas então